TV Máfia Azul, a maior TV de torcidas organizadas do Brasil. Oferecimento Digi Mais, o banco digital do torcedor cruzeirense. Unicor 5 estrelas, a Universidade do Cruzeiro. Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Shopping Oiapoque, o shopping da família. Sócio 5 estrelas, com você o Cruzeiro é mais cabuloso. Bolão Rei do Espaguete, desde 1961, agora na Esplanada do Mineirão. Safe Car Brasil, quem ama protege, parceiro oficial da TV Máfia Azul. Alô galera, boa tarde, estamos aqui na Toca da Raposa. Jogadores do Cruzeiro se representaram hoje, estão fazendo um treinamento leve agora. Agora há pouco, o capitão Henrique deu a sua entrevista coletiva. Vamos ver o que o Henrique tem a dizer para a gente aí. Henrique, na opinião da torcida, o Cruzeiro deu uma melhorada significativa nos últimos jogos. Esse jogo de sábado contra o Corinthians, na sua evolução, atacou bastante, principalmente no segundo tempo. Tivemos várias chances de ganhar o jogo e não conseguimos. Para esse jogo de quarta-feira, o posicionamento do time, a atuação, você acredita que vai ser da mesma forma? Buscando os três pontos a todo tempo? Sim, a todo tempo. Como eu falei, já desde a Chapecoense a melhora já é muito notória dentro de campo. Mas a gente tem que converter esses bons jogos, esses bons rendimentos em questão de vitória. Trazer a vitória, aí sim você vai notar mais ainda a fazer uma boa partida. Então, esse é o nosso objetivo, é o nosso pensamento. Nós entramos dentro de campo para vencer sempre e, às vezes, não estamos vencendo. Mas está jogando bem? Está. Mas tem que, quando joga bem, se joga bem, a gente sempre comenta que tem que vencer. Cruzeiro e Atlético vão definir a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Claro que para nós cruzeirenses, principalmente torcedores, a nossa história na Copa do Brasil é infinitamente superior à do nosso rival. A Copa do Goulart pode estar chegando? Isso é mais questão de torcida. A gente sempre entra com o objetivo de vencer, de buscar passar de fase. Esse é o nosso maior objetivo, vencê-los. Claro que é um clássico regional, um clássico local. Mas a gente vai em busca de vencer e passar de fase, independente de que seja o Atlético. Mas a gente vai com todo o respeito, sabendo que vai ser um jogo duríssimo, um jogo grande de nível de Brasil. Pois é. Definido, então, o confronto da próxima fase da Copa do Brasil, a gente vai pegar o Atlético e sentir uma confiança enorme dos jogadores do Cruzeiro para essa partida. Todos muito motivados. A gente espera que o Cruzeiro possa fazer uma grande partida nessa decisão. Esses dois jogos decisivos nós teremos depois da volta, quando terminar a Copa América. O Cruzeiro vai fazer uma pré-temporada também. Temos ainda um jogo com o Fortaleza na quarta-feira para encerrar esse primeiro semestre. E voltamos depois da Copa América para jogos decisivos. Contra o Atlético pela Copa do Brasil, contra a River Plate pela Libertadores. Mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Guigui, o Guilherme lá da Água Limpa, de São Gonçalo do Pará. Abraço, Guigui. Obrigado, Guigui.